Pelo bem do Brasil, está raiando um novo tempo Diminuindo o sofrimento da nossa pátria, mãe gentil Amor pela nossa bandeira e por nosso país Que faz o povo brasileiro sorrir mais feliz Amor pra mudar a nossa vida, pra gente crescer Amor de quem leva o Brasil dentro do coração Do verde e amarelo que veste essa nossa nação Amor ao que eu sinto feito por você Brasil Brasil 22 é Bolsonaro O PL do presidente Jair Bolsonaro elegeu o maior número de deputados na Câmara e no Senado O povo brasileiro deu um recado claro no último domingo Os candidatos que estão com o presidente Bolsonaro receberam uma votação histórica Formando a maioria no Senado e na Câmara Federal Por isso, se a gente quer um governo de paz e harmonia para o Brasil Não dá para ter um presidente de um lado e o Congresso do outro Se o povo brasileiro já escolheu representantes ligados a Bolsonaro O melhor para o Brasil é ter um presidente que governe ao lado deles Quero primeiramente agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso Essa bancada mais afinada comigo que defenda os seus interesses é a certeza de projetos passando com mais facilidade para atender a todos os brasileiros Tenho certeza, a paz que tanto procuramos teremos agora com a muito melhor harmonia entre o Legislativo e o Poder Executivo É isso aí, presidente E as deputadas mais votadas do país são mulheres que apoiam o presidente Bolsonaro Quem mais elegeu deputados negros foram os partidos ligados a Bolsonaro E a maioria dos governadores que venceu no primeiro turno também está com o presidente Jair Bolsonaro Que é um Brasil unido, forte, com capacidade de transformação, vote 22, vote presidente Jair Messias Bolsonaro Eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário Esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro é um apoio que vai de coração Mais de 70% dos prefeitos do Paraná vão estar nesse segundo turno dedicados a ajudar nessa eleição Com Bolsonaro reeleito teremos paz na política e a certeza de um futuro melhor O meu voto é de Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno e no terceiro e no quarto turno Se tiver o décimo turno eu voto pra você, Bolsonaro O Bolsonaro é um cara que tem nome, tem honra, tem respeito e tem moral pra administrar o nosso país No segundo turno nós vamos arrasar Pois é, gente, isso tudo aí é o Brasil que está dando certo Mas então por que será que boa parte da imprensa insiste em não mostrar esse Brasil? Porque os institutos de pesquisa erraram feio e fizeram tanta gente acreditar que o Bolsonaro não ia ser eleito Sabe por quê, né? É que a mamata acabou Pois é, a mamata acabou E quando o dinheiro público vai para o lugar certo, dá pra fazer muita coisa No próximo governo, o presidente Bolsonaro vai dar títulos de terra para todos os assentados do Brasil E vai aumentar o crédito para quem quer produzir e crescer Investimento não vai faltar O Brasil já tem um trilhão de reais contratados que vão virar rodovias, portos, ferrovias e obras por todo o país E com o Bolsonaro presidente, tem mais 6 milhões de novos empregos chegando por aí Para ajudar as mães, nosso presidente vai implantar creches noturnas para que elas possam trabalhar com muito mais tranquilidade Essas são propostas pelo bem do Brasil Amor é o que eu sinto no peito por você Brasil 22 neles